...como eles e tentar prever o próximo passo. Na base, tentam extrair a localização diretamente do cérebro de Spider. Com o sistema que mais parece uma evolução do método utilizado para suprimir a violência de Alex em Laranja Mecânica. Então passa o bastão da liderança e partem. A gente se observou. Só muda o planeta, criança sendo criança. Busca um refúgio com os Metcaina, uma tribo-nave com diferenças evolutivas e adaptativas. Apontadas no livro Avatar, O Caminho da Água Dicionário Visual. Como o cabelo bem trançado para boa visão na água, tatuagens com eventos da vida. A cor obviamente se assemelha à água para camuflagem. Assim como braços e caudas mais grossos para nadar melhor. Ronan, esposa do líder, é interpretada por Kate Winslet, parceira de Cameron e Titanic. Curiosamente, superou o recorde de Tom Cruise de permanência embaixo d'água. Enquanto em Missão Impossível, Nação Secreta, Tom permaneceu 6 minutos, ela 7 minutos e 15 segundos. Eles não conhecem o mar, então eles vão ser como bebês. Retorno ao primeiro encontro de Jake e Niteri. Você é como bebê. Você é como bebê. Tem um rastreador aí na sua máscara. Espera não usar a mesma máscara no final do filme. Do ventre do mundo. A vida surgiu nos oceanos. Achei um excelente discurso. Após brigar com o filho do chefe, os garotos se vingam levando o loaque para caçar fora dos recifes. E o abandonam lá, onde é ajudado por Paikan. O gigante gentil possui um gancho na nadadeira. Que loaque retencia.